Irmãos e amigos inscritos no canal Acorde Desperta hoje é dia 28 de junho de 2024 estou aqui no salão de assembleias de Andeara, São Paulo no primeiro dia do congresso, sexta-feira para aqueles que estão opositores, críticos e apostas que estão dizendo que muitos estão saindo da organização de Jeová está aí a prova que eles estão mentindo aqui o estacionamento, já não tem mais lugar para colocar carro o estacionamento está lotado não tem onde guardar mais carro agora vamos entrar no salão e ver se tem pouquinha gente estacionamento, estão vendo aí, está lotado isso porque estão falando que tem muitas pessoas abandonando a organização de Jeová que está diminuindo, o último relatório não mostrou isso o último relatório mostrou um aumento em média de 2% em relação ao ano passado vamos entrar aqui no auditório geralmente na sexta-feira vem menos pessoas, porque muitos trabalham e o patrão não libera então vem menos os irmãos aqui do lado de fora quero tomar uma água e o congresso está em andamento o estacionamento está vazio, não tem nem lugar para colocar carro agora vamos entrar no auditório o P64, tratado de cerca de 200 d.C. é considerado hoje um dos mais antigos fragmentos conhecidos de Canoço aí está vazio o salão está vazio né, hoje é sexta-feira ainda o almoço Ailton tá bom? aí agora o intervalo do almoço, os irmãos estão saindo para o lanche e daqui a pouco tem mais os irmãos podem ver, tem pouca gente né aí seus opositores, críticos, apostas, estão falando que está diminuindo né o povo de Jeová, muitos estão abandonando a organização não é o que parece não e é só o primeiro dia, sexta-feira é só sexta-feira ainda hein, que é o dia que vem menos gente porque tem muitos que o patrão às vezes não libera aí né, mas olha aí o povo de Jeová está diminuindo, está aumentando, média de 2% ao ano o povo de Jeová está diminuindo, está aumentando, média de 2% ao ano se há, pois todos têm que decidir se não ser guia de um mar e troca nas mãos do seu mas não há o que perder Jeová não protege e real Jeová não socorrer com todos os justos em ativar no brilhamento pessoal e os apóstatas, e os críticos, e os omadores, e os invejosos vão à loucura com o nosso canal Acorda e Desperta